Meus amores, eu sempre tive um sonho de fazer essa lipo, só que eu não tinha coragem, a verdade é essa. Até quando eu conheci o doutor Ricardo, porque ele começou a me explicar melhor, ele começou, e lógico, para a gente fazer uma cirurgia dessa, a gente faz vários tipos de exame, a gente faz vários tipos, tudo que você imaginar eu fiz para primeiro realizar essa cirurgia, porque é uma cirurgia, gente, não é tão simples assim não. Mas graças a Deus, deu tudo certo, isso era um sonho que eu tinha, porque gente, teve uma fase na minha vida que eu engordei muito, eu passei quase um ano sem fazer exercício nenhum, então foi um ano que eu comecei a engordar mais, e eu cheguei quase 90 quilos, e vocês sabem, a pessoa ficar sem malhar, ficar sem fazer nenhum tipo de exercício, só dar o que? Engordar, né? Isso foi quase um ano, gente. E aí o que aconteceu? Depois eu fui emagrecendo mais, que nem vocês já vinham me observando, e essa foto que está aqui agora, eu cheguei quase 90 quilos, gente, quase sem pescoço, misericórdia. E aí eu fui emagrecendo mais, só que a minha barriga, né, estava com uma fracidez que só resolvia realmente na cirurgia, porque a minha barriga na parte de baixo era muito mole, gente, e era uma coisa que me incomodava muito, né? Então eu pude sim realizar esse meu sonho, né, que era fazer a lipo, e graças a Deus ia tudo certo, e eu vou postar para vocês mais tarde, eu vou postar a foto lá no meu feed, eu acho que mais tarde ainda hoje eu posto para vocês, para vocês observarem, para vocês verem, né, que realmente... Papai, estava com saudade do papai? Estava? Hein, Miguel? Estava com saudade do papai? Estava? Estava, meu amorzinho? Hein? Hein, meu amorzinho? Tinha fatinha, tinha fatinha, com quanto tempo, tinha fatinha? Como você está? Saudade. Está tudo certinho, fatinha? Está tudo ok. Está tudo ok, né? E Miguelzinho, está com uma titia, Miguel? Hein, papai? Eu não estou entendendo. Miguel, o que é isso? Miguel, botaram um durex, Miguel. Botaram um durex, Alita. O que é o pai, né, mamãe, o suporte? E a Thalita ali, só olhando a... Só olhando a ave de Natal. E aí, Thalita, gostou? Está bonita, não é, Thalita? Diga aí. E você viu lá também, no coqueiro, que a gente colocou o... Ficou top, viu? Mas diga aí, minha gente, olha que ave bonita mesmo. Olha por aí. O que é, Miguelzinho? Você está olhando para mim, Miguel? Ele quer só a sopa. Quer o quê? Minha sopa? Pode não, Miguel. Está tão novinho, Miguel, ainda. É carinha dele. Olha só. Ai, que gostoso. Quer que você está olhando, Miguel? Está tudo bem com você, Thalita? Está tudo bem com você. Está ótimo, cunhado. Mas eu dormi a tarde inteira. Cochilei a noite agora. A madrugada eu vou ficar online. Misericórdia. Vai ficar noito. Lembrando que a gente vai para o Maceió, né, ainda? Vamos. Vamos sair mais 11. 11. É. Olha, só se for 11 da noite, né? Se depender dessa aqui. É. Vai ser 11 da noite, Thalita. Vai. Então até amanhã, viu? Até amanhã. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.